Música Galera dos fanáticos por MMA, eu aqui em parceria com o Vlog Armlock, estou aqui do lado de um verdadeiro ídolo meu, um cara que tem um dos jiu-jitsu mais apurados do MMA mundial, e porra é uma honra tremenda entrevistar a Casca Grossa, que dá pesada aqui, Rosimar Palhares, o Toquinho. Toquinho, fala pra gente cara, você ficou chateado pelo fato de ter lutado no card preliminar do último Ultimate, mesmo sabendo que você é melhor do que 90% da galera que tem lá? Não, eu não fiquei chateado não, de maneira nenhuma, eu acho assim, eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou lutando aí, eles me colocaram nesse evento, porque dizem que eu teria que lutar o mais rápido possível, mas fiquei satisfeito, entendeu? O mais importante foi a vitória, Deus já me deu a vitória, entendeu? Isso aí é uma das coisas mais importantes pra mim. Eu ouvi dizer que você não treina a chave de joelho, você não treina a chave de perna, é verdade isso? É, eu não treino assim não, não sou muito de treinar muito a chave de perna, entendeu? Só que quando eu comecei a treinar, eu treinei muito, hoje eu já não treino tanto assim mais. Já se tornou natural então pra você? Olha, eu creio que sim, porque o jiu-jitsu pra mim é natural, o jiu-jitsu pra mim é minha vida mesmo, eu dei minha vida pro jiu-jitsu, é isso que eu faço todo dia, pra mim tudo é natural. Conta uma história pra gente, é verdade que assim que você chegou na Brasília Top Team, pra você mostrar que você era o cara, você amassou todo mundo? Não, rapaz, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, mas treinamos bastante. Fala pra gente, uma pergunta que eu acho que todo fã do Toquinho tem pra fazer. O que é que tinha na perna do Nate Marquardt? O que é que tinha? O que é que eu posso te falar? Rapaz, eu prefiro deixar pra todo mundo tirar suas próprias conclusões, entendeu? Porque essas coisas de ficar falando assim, que tava isso, tava aquilo, é meio que dando desculpa, entendeu? Eu acho melhor deixar pra lá. A gente vai, eu vou atrás dele, vamos lutar de novo aí, vamos saber. Você se vê como campeão da categoria no futuro? Eu tô trabalhando pra ser o campeão, entendeu? É uma meta que eu tenho e isso eu vou conseguir, ou mais cedo ou mais tarde, eu vou atrás, vou correr atrás disso, porque eu quero ser o campeão. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é melindrosa, cara, mas eu preciso fazer essa pergunta pra você. Todos os fãs de MMA ficaram chateados daquela luta que você apertou um pouquinho mais a chave de joelho. Você fez aquilo por quê? Você tem experiências passadas, em lutas passadas que a galera bateu, você soltou e você teve algum problema com relação a isso? Já tive vários problemas com isso, já perdi luto por isso, mas só que essa luta, justamente nessa, não teve nada a ver com isso. Eu só apenas segurei e esperei o juiz chegar. Todo mundo que conhece o jiu-jitsu sabe da história do jiu-jitsu desde o começo, sabe que se a gente pegar e continuar, sabe que a pessoa não tem condições nem de levantar e sair andando, entendeu? Eu apenas segurei. Eu peço desculpa às pessoas que talvez tenham tido outra visão, entendeu? Mas eu, de maneira nenhuma, tive a intenção de machucar o rapaz. Inclusive, não se machucou. Ele saiu um pouco meio mancando assim, mas daqui 20 minutos ele já estava pronto, já estava andando pra lá e pra cá, olhando meu vestiário me cumprimentar. É isso aí, Rosimar Palhares, um dos caras mais talentosos do jiu-jitsu mundial. Você pode ter certeza que ele ainda vai dar muito caldo pra categoria e vai dar muito trabalho pra galera, diretamente pro armlock e pro fanáticos pro MMA. E pra você também. Valeu.